Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Estamos chegando até vocês, trazendo a Palavra de Deus. Olha vocês, hoje eu quero falar do voto de Jacó, o voto que transformou Jacó em Israel. Todo judeu que nasce em Israel, ele aprende que ele não pode começar uma jornada sem primeiro fazer o voto com Deus. Mesmo voto que o pai Jacó no passado fez, que transformou Jacó em Israel. Está no livro de Gênesis, capítulo 28, de 20 a 22, que diz, E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer, veste para vestir e em paz eu tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Aqui está o voto de Jacó quando ele saia de casa somente, com bordão, cajado e um pouquinho de azeite. Ele não tinha nada pela frente, nenhuma chance de dar certo aquela jornada. Ele se vê no meio da noite, no meio do deserto, sozinho. O seu irmão estava lhe perseguindo para lhe matar e ele acabava de sair de casa sem rumo. E de repente ele coloca então a pedra para ser o seu travesseiro e de noite Deus aparece a ele em sonhos e promete dar a ele aquela terra, dar a ele a herança de seu pai, dar a bênção de seu pai. E ele então faz um voto na hora. É importante entender que todo judeu quando recebe uma promessa de Deus, imediatamente ele coloca uma oferta em cima daquela promessa. Que esta é a garantia de que Deus vai cumprir aquela promessa. Então, como ele não tinha uma oferta, ele fez um voto e disse, Senhor, me leva e um dia eu volto e trago aqui o dízimo de tudo que me deres. Passou-se mais de vinte anos e Jacó vai, enfrenta uma jornada impressionante, cheia de lutas, batalhas, como todos nós que vamos para outra nação trabalhar. Jacó enfrentou todo tipo de adversidade. Seu sogro o logrou por mais de dez vezes. Ele foi injustiçado por mais de quatorze anos sem ganhar nada. E de repente Deus manda um anjo para ele abençoar e prosperar sua vida. E ele fica rico. E ele então volta para casa, cheio de filhos e cheio de prosperidade, com um rebanho impressionante. Deus enriqueceu ele naqueles vinte anos. E ele então volta para cumprir o voto. E Deus aparece para ele na volta e diz, Jacó, lembra que tu fez uma promessa? Você não tinha nada, você estava zero e você saiu de casa, fez uma promessa de devolver o dízimo de tudo? E então Deus manda ele voltar no mesmo lugar que ele fez a promessa e entregar o dízimo. E aí então Deus muda o seu nome e diz, Seu nome é Jacó, mas já não mais se chamará Jacó. Seu nome será Israel. Exatamente na hora que ele cumpre o voto, capítulo 35 de Gênesis, e ele faz então aquele ato de gratidão a Deus, naquela hora seu nome é trocado, sua história é mudada e nasce a nação de Israel. Que tremendo, hein? Vamos falar mais sobre isso, mas por hoje eu quero que você coloque a mão no seu coração e você faça também esse voto com Deus. Você pode dizer assim, Senhor, Senhor, se o Senhor for comigo nesta jornada que está iniciando deste novo ano, se o Senhor me der pão para comer, veste para vestir, e em paz eu for, em paz eu voltar para casa, eu faço este voto contigo. De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E desta pedra que hoje está aqui como sinal memorial, eu quero aqui construir o templo do meu Deus, e o Senhor será o meu Deus para sempre. Amém e amém. Aleluia. Amados, que maravilha, né? Que Deus abençoe você. E quando você viajar para Israel, um dia, você vai ouvir essa história. Todos os judeus têm o hábito de, todo, todo negócio que ele fizer, ele sempre tem o caixa dois. Se ele tem uma banquinha com dez meias para vender, dez caras, né? E começar do zero ali, ó, vendi dez meias. Uma daquelas meias é caixa dois, é o dízimo. Se tem dez frutas, nove é dele, mas aquela outra, uma, é do dízimo. Então, todo negócio do judeu é assim. Nove aqui em cima, um aqui embaixo. Nove aqui em cima, um aqui embaixo. Por isso que os judeus são o povo mais rico da terra. Eles têm poder financeiro extraordinário. Mas não é só financeiro. Longa vida, vida física, vida emocional, vida material, mental. Eles têm os maiores gênios da história, né? E também as pessoas que têm mais milagres de Deus na sua vida. Deus te abençoe. Shalom.